Muito bem, após instalar o Morave Video Converter 16, você vai clicar aqui e vai sempre mandar essa mensagem. Deseja permitir que o programa de um fornecido desconhecido faça alterações nesse computador? Não tem problema, pode clicar com toda a segurança, sim. Às vezes aparece essa mensagem aqui que demorou a se comunicar com o provedor. Volta de novo. Ok, agora apareceu. Morave, video conversor. Ele faz tudo, tudo nos seus vídeos. Edita, acrescenta, olha, é grátis, hein? Isso aqui é muito legal. Então vai aparecer essa tela. Você vai vir aqui, ele vai perguntar se você quer baixar a nova versão. Tem umas partes até que são pagas, né? Então você fecha isso. Então eu vou adicionar o vídeo. Cliquei aqui. Ele vai jogar na minha biblioteca. Na minha biblioteca eu tenho as minhas intros. Tenho essa aqui, intro 1 e intro 2. Essa aqui foi uma que meu filho fez, primeiramente não gostei muito. Então vou clicar duas vezes aqui na intro 1. Ele vai jogar lá. Olha aí. Intro 1 já aparece aqui ao lado. Agora eu vou colocar... Eu fiz... Eu fiz... O vídeo que vou publicar hoje é justamente esse exemplo que estou te enviando. Eu fiz 13 vídeos curtos. E um deles, eu... Eu... Do meu celular eu publiquei logo direto na página do Facebook como um trailer pra atrair as pessoas a assistirem este vídeo. Então eu posso fazer vídeos curtos durante o dia, durante dois dias, durante três dias, depois convertê-los num longo vídeo. Então vamos botar aqui. Adicionar vídeo. Agora eu vou lá na minha biblioteca de imagens. Vamos abrir e vamos correr pra mais recente. É muito, hein? É muito, hein? Tá aqui. A minha intro sempre aparece como a última. Eu vou aqui, ó. Aqui é a data de hoje. Clico pra abrir. Estão aqui, ó. Os 13 vídeos. Mini vídeos. Eu posso colocá-los na sequência que eu quiser. Ou posso até, por exemplo, ih, não gostei desse não. Eu... Eu excluo ele. Certo? Mas vamos lá. Clico duas vezes. Ele vai jogar lá no... No Morave. Olha aí. Olha aí. Primeiro vídeo. Após a intro. Se você... Você que não tem intro, é direto é o primeiro. De novo. Segundo vídeo. Clico duas vezes e vai jogar lá. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando chegar o último vídeo, vamos ver como é que vai ficar aí. Muito bem. Coloquei os 13 vídeos, mini vídeos e a minha intro de fechamento. Você poderá ter uma intro de fechamento diferente da inicial ou não. Depois eu vou te dizer onde é que você pode fazer essas intro, tá? É... Aí você vai descer e você vai botar aqui, aqui embaixo. Você vai descer. Clicar aqui. Juntar. Ele vai converter esses vídeos num único vídeo. E vou vir aqui no cantinho. Vou vir aqui no cantinho. E vou clicar aqui nessa setinha laranja. Converter. Eu vou clicar. E vou esperar. Aí eu posso ir tomar meu café. Posso tomar meu banho. Porque às vezes isso aqui demora. Dependendo do tempo. Olha aqui tem... Nove minutos restante. Eu vou tomar um café. Vou tomar um banho. Fazer a barba. Depois eu... Eu volto. Ele tá... Ele tá indo. A conversão. É... Tempo decorrido. Três minutos. Tempo restante. Quatro minutos. Quando ele chegar aqui no final. Ele vai dar uma... Um... Um aviso sonoro. E vai jogar esse vídeo. Lá na biblioteca. Na sua biblioteca. Morave. Tá? Lá você vai ter o seu vídeo convertido. Então depois eu... Eu... Em seguida eu vou te explicar. Como é que você vai lançar esse vídeo. Na sua página do YouTube. Muito bem. Tá quase chegando ao final. A conversão. Olha aí. Terminou. E ele jogou. Lá na... Imagens. Biblioteca de imagens. Você pode deixar isso. Ou você pode mandar isso pra lixeira. Eu... Pra não ocupar muita memória aqui do computador. Esse último aqui ó. Gilson eletricista. E o dia muito barulhento. Eu vou apagá-lo. Vou jogar ele pra lixeira. Excluir. Desejo excluir. Sim. Se você quiser você não exclui. Esse aqui já tava cheio de vídeo. Esse aqui é a minha intro 1 também. Ela tá aqui também. Tá lá na... E a intro 2. Então você vai... Esse é o seu vídeo editado. No caso o meu. Eu vou clicar duas vezes aqui pra colocar. Uma vez. Outra vez. E vou apagar. Apagar essa legenda. E vou escrever aqui. É... Vamos ver. Vou colocar... Só um minuto. Que com as tuas... Com a moça não dá. Muito bem. Então eu vou colocar um... O título do vídeo é muito importante. É o que levará a pessoa a assistir o seu vídeo. É como uma manchete no jornal. Você compra o jornal por causa da manchete. Então eu botei. Gilson eletricista se perdeu na residência. Todo mundo vai querer saber essa história. Então eu baixo aqui. E clico aqui. Pronto. Já tá lá. Eu vou aqui nessa barrinha superior. E vou minimizar... A imagem. Vou deslocar lá pra baixo. A imagem de fundo do morável. Eu não preciso mais. Eu vou... Fechar. Ok? Agora eu vou lá. No meu navegador. Eu tenho o Chrome e tenho o Mozilla Firefox. Eu uso muito esse Mozilla. Muito bom. É mais lento do que o Google. Do que o Chrome. Então ele vai abrir aqui. Vamos lá. Agora eu vou te explicar como é que você vai jogar esse vídeo no seu YouTube. Vamos lá. YouTube. Está indo. Nova aba. Vamos aguardar. Esse navegador é um pouco mais lento. Mas é muito seguro. Aqui ó. É a minha página. Tem quase 600 vídeos. Esse aqui é o último. Gilson eletricista e o dia muito barulhento. Então eu vou jogar aqui. Em cima. Enviar vídeo. Vou clicar. Enviar vídeo. Sim. Qual vídeo que eu vou enviar? Esse. Que eu converti no morável. Tá. Então aqui. Selecione os arquivos pra arrastar. Essa parte você já deve saber. Mas eu vou te mostrar como é que você vai jogar. É aquele. Então você vai clicar aqui em cima. E arrastar. Essa página para o lado. Um pouquinho para o lado já é suficiente. Então eu vou jogar esse aqui. Gilson eletricista se perdeu na residência. Eu vou arrastá-lo. Vou clicar. E vou arrastá-lo para aqui. E vou soltar. Pronto. Ele já está enviando. Eu vou fechar a página de fundo. Que eu não vou mais precisar dela. E vou arrastar essa imagem para cá. Para mim poder aumentá-la. Vou lá. E vou aumentar a imagem. Olha aí. Está enviando. Esse envio também para o YouTube. Demora. Ele envia. E até chegar aqui. E publicar. E aparecer aqui a foto. De um dos vídeos. Demora. Aí você pode tomar um banho. Fazer a barba. Aqui na descrição do vídeo. Você pode colocar. É. Do que se trata aquele vídeo. Né. Eu. Eu. Eu só coloco. Só. Tem um dia iluminado. E o endereço do meu blog. Para todos é isso. Mas você pode usar esse campo aqui. Para. É. Descrever. Do que se trata aquele vídeo. Né. É. Fernando Carlos de Souza. Eletricista. No. Primeiro dia. Na reforma residencial. Né. É. É. Por aí vai. Né. Vai para o seu. Seu critério. Outra dica. Que eu vou dar. É. É. Você pode. Os seus vídeos. Assim como os meus. Inicialmente. Eram muito curtos. Porque eu não tinha condição de ficar fazendo filmagem de uma hora. No. No meu trabalho. Né. Às vezes o meu trabalho. Né. Duas horas. Eu vou ficar uma hora filmando. Mas eu posso fazer vários vídeos. Eu posso filmar. Eu indo para o trabalho. Eu entrando no elevador. Eu mostrando uma paisagem. Comentando. Você também pode fazer aí nos seus vídeos. Mostrando as suas uvas. As suas rosas. Né. Você vai enchendo a linguiça ali do seu vídeo. Porque. Os leitores. Muitos deles. Sempre falavam. Gilson. Eu quero vídeos mais longos. Certo. Então. Estou. É. Fazendo a vontade deles. E outra coisa. O YouTube. Também. Gosta. De vídeos longos. Porque ele pode inserir. Muitos anúncios. Num vídeo mais longo. Os meus vídeos atualmente. De. 20. 30 minutos. No máximo. Ele coloca só. Um. Um anúncio. Um anúncio grande. No início. Ou um pequeno. Logo depois do início. E. E. Você pode também. Né. Convidar. As pessoas. A se inscreverem. Deixarem seu like. Ativarem o sininho. De notificações. Né. Então. Tem. Muito recurso. Mas. Basicamente. Esse. Vídeo. Conversou. Ele. Também. Não é. Só conversou. Não. Ele. Ele. Melhora a imagem. Estabiliza. Eu. Eu. Não sei. Muito. Me ensinou. Esse passo a passo. Eu. Também. Nessa parte. Não sou. Sou. Meio. Lento. Tá. Aí. Depois de tanto fazer. Já. Dominei. Olha. Aqui. Ele. Tá. Enviando. Trinta e dois por cento. Esse envio. Demora. Você pode. Deixar ele aí. E. Depois. Você. Outra coisa. Você. Ao atingir. Os mil inscritos. É. Você já terá atendido. Uma condição. Que é ter mil inscritos. A segunda condição. Você tem que ter. Nos últimos. Doze meses. Oito mil horas. No total. Dos vídeos. Né. Então. Quando você atingir. Essa. Esses requisitos. Você vai entrar no YouTube. No seu canal. E solicitar. A monetização. Dos seus vídeos. E aguarda. Aguarde. Demora dez dias. Quinze dias. A partir daí. Os. Os. Anúncios aparecerão. Agora. Você tem que ter uma margem. De segurança. No número de inscritos. Você tem que ter. Dois mil. Sabe por quê? Porque tem pessoas. Que se inscrevem. E depois. É. Não. Gosta. De alguma coisa. Ele se desinscreve. Ele sai. Então. Se você. Tiver mil. E sair. Um. Você fica com. 999. Você já perdeu. A condição. Da monetização. A condição. Tá certo? Então. Você fazer um vídeo aí. Vamos dizer. De. Uma hora. De vídeo. Juntando. Vários dias. Uma hora. Se. Se. 100 pessoas. Assistirem. Esse vídeo. De uma hora. Já vai dar. 800 horas. Então. Fica. Fácil. Fácil. De você atingir. As. 8 mil horas. E. 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 Não. Esqueça. Essa. Importante. Dica. O. Título. Do. Vídeo. Esse. Título. Aqui. Ele. Atrai. Pessoas. Desconhecidas. E. Outra. Coisa. Você. Joga. Os. Meus. Vídeos. Pinterest. Nas. Três. Páginas. Do. Facebook. No. Google. Mais. Esse. É. Mais. Tem. Outras. Redes. Também. Agora. Para fazer aquele. Trailer. Aí. Não. Você. Vai. Selecionar. Um. Daqueles. Curtos. Vídeos. Que você. Fez. Durante. O. Você. Escolhe. Um. E. Joga. Nas. Suas. Redes. No. Facebook. Publicar. No. Lá. Você. Bota. Trailer. Do. Novo. Vídeo. Do. Fernando. Carlos. De Souza. Se. Perdeu. Na. Sua. Mansão. Isso. Atrai. Como é que o cara vai se perder na mansão né. Então as pessoas vão assistir aquele curto vídeo. O trailer. O trailer de uma parte do vídeo longo. Então quando você publicar o seu vídeo longo convertido. Eles vão querer ver. Né. Vão querer assistir o vídeo longo. Aí vai contar o seu número de horas. Aquele outro não. Aquele outro não contabiliza nada não. É só um chamariz. É a isca. Valeu meu querido. Depois eu vou te enviar o aplicativo que você vai fazer linda intro. De abertura e de fechamento 0800. Tem um dia iluminado.